Galera, estamos a um passo, um passo de chegar novamente na Liga Mestre 1 Na Liga Mestre 1, cara É na Mestre? É na Mestre 1 mesmo É início de temporada, e isso não é pra qualquer um não Não é pra qualquer um, cara, tem que jogar tudo que o cara sabe, irmão, pra poder chegar nessa Liga E nós vamos usar hoje pra chegar o nosso deck original De P.E.K.K.A, Porco Corredor, e o Mago de Fogo, e de Regastrais Vai o barril de gole assim, ó Futucando a torre do cara Mas pra isso eu vou pedir uma coisa pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele mega super like Porque hoje é dia de batalha Chega no paixão Se inscreve no deck, galera, se inscreve no deck Pra quem não conhece ainda, tá chegando aqui agora no canal Poricão Esse aqui é o nosso deck mais forte Por que que é o mais forte, Poricão? Não sei Porque esse deck tem uma, duas, três, quatro, cinco cartas Não, tem uma, duas, três Quatro cartas nível doze Uma carta nível treze E três cartas nível onze Porra Poricão, pelos anos que tu joga Então vamos lá De mais de nove De batalha Deixar aquele peixe Pode vir o diabo na quatro Bora ver o que que vem Só podia Só podia mandar nível treze Meu filho, até doido Só pra vocês terem ideia Eu não sei porque que esses caras nível treze Estão fazendo aqui embaixo Porque até é doido Quando eu for nível treze, cara Uhul Quando esse cara joga a cara aqui pelo lado A gente tem que jogar pelo outro, hein Tem que jogar pelo outro, hein Para ainda Vai, 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 vai Isso, muito bem, muito bem O bichinho fute o cara lá de boa, né Fute o cara lá de boa Bem, bora ver que o cara rebotar, hein É Bora ver que o cara rebotar, hein, papai Deixa chegar mais Deixa chegar mais Deixa chegar mais Tompa tu, toma tu Isso Mete aqui os esqueletinhos Pá, 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 pá Torou Aham, tá vendo? Vocês tão vendo, galera? Tão vendo como é que Como é que minha apelação? Para ainda Vamos botar aqui a nossa hordinha Nível treze, pá Nossa hordinha Vamos ver o que que ela vai fazer Passa, passa a horda Passa a horda Passa, passou Ai, mentira, doido Ladrão Muito bonito Muito bonito pra sua cara Tá vendo? O esquema é ele, cara O esquema é ele Quando os caras vêm aí com o negócio de deck de casinha Você sempre ataca pelo outro lado Nunca ataca pelo mesmo lado, não Porque é tempo perdido É tempo perdido, cara E deixa ele atacando Deixa ele atacando Só que é desse jeito Tem que ter jeito não Não é meu vizinho Ó o tomago aqui Vai Toma Isso Toma de novo Vamos tentar matar ele Só no barrilzinho de globo, hein Só no barrilzinho de globo Vamos tentar matar ele Para ainda Deixa chegar mais Deixa chegar mais Cai aqui Isso Cai aqui Vai Mais um, mais um, mais um, mais um Vai, 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 safado Toro, 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 toro Não vai chegar A peca não vai chegar É, mentira Tá vendo, cara? Tá vendo? Os caras nível 3 Os caras jogam todo jeito Todo jeito Rapaz Rapaz, doido É muita apelação, cara Para ainda Essa torre aqui já tá perdida Já, tá perdida já Vamos lá Joga aqui Nosso barrilzinho de globo Aqui por cima De boa Vai Vai, vai, barrilzinho Vai, barrilzinho Toro, 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 toro Vai, 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 vai Vamos ter que levar essa torre ali Vamos ter que levar essa torre ali, meu amigo Não tá doido, não Toma Isso, muito bem Muito bonito Muito bonito com a sua cara Deixa vir, deixa vir Vamos matar que é pelo lado de lá, amigo Vamos matar que é pelo lado de lá, cara Ô, rapaz Botei a bosta do mago no lugar errado Essa carniça Rapaz, cara Vai, vai Vai, mas dá um raduque aí Dá um raduque Muito bem, muito bem Muito bonito Muito bonito pra sua cara Isso, isso, isso Para ainda, para ainda, para ainda Para ainda Só mais um futucada Só mais um futucada, cara Ui, ainda matou, matou Matou Abriu o brecha pra nós, hein, papai Abriu o brecha pra nós, hein Bala na cara dele Abriu o brecha pra nós, hein, papai Para ainda, cai aí Cai aí Isso, muito bem Muito bem Muito bonito Muito bonito Vai, vai, mago Vai, mago Isso, gostei de ver Gostei de ver Isso, isso Olha pra vocês em apelação Olha pra vocês em apelação É difícil, amigo É difícil, cara Quando o cara tá pertinho de passar, irmão Os caras, o Clash fica mandando cartinha nojenta pro cara, né? É verdade Eu tenho um raio desse negócio de deck de casinha É deck câncer de casinha Bora lá Perdemos a primeira, né? Só falta mais duas vitórias Então falta duas Faltava uma, agora falta duas É as duas partilhas que nós temos Então vamo lá Vamo ali Nós vamos usar o nosso deck original Só falta a aposta do Clash Me mandar outro nível 13 Com as cartas nível 13 E cartinha E casinha nível 13 Aí lasca Aí é pra tomar Mandar tomar no oito da goiaba Vai tomar no caneco Então vamo lá Sem mais de longas De pato Olha Vem, filho do Anjumenta Preta Muito bem Gostei, agora eu gostei Gostei, gostei Nível 12, né? Muito bem Muito bonito pra sua cara Bora ver Meu filho, se você tiver bola de fogo Joga logo agora, viu? Aí eu meto bala Não tem bola de fogo não, né? Não tem bola de fogo não, né? Paga aí Paga aí Deixei de chegar Deixei de chegar Vai, cai aí safado Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Bora, meu vizinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora correndo Eu escolho você, meu parceiro Vai Desgama de sorte, cara, olha Muito bem, muito bem, cara Muito bem Olha o que desgraçado, cara Bora, meu vizinho Bora, meu vizinho Bora, bora Vai com Deus, meu irmão Tora, meu vizinho Isso também Você não dá quando torna esses bichinhos aí Rapaz, minha ordem inoteze É É, me tira da gota, cara Me tira Inocente Esse deck aqui tá Olha, o cara tá fogando Foda Agora, agora Agora eu me invoquei, meu amigo Agora tu deixou um cara invocado, viu? Tô com medo Tá com medo Boa sorte pra tu, meu amigo Boa sorte pra tu Que agora você deixou um cara invocado Pode vir o diabo na quadra Não, pode vir por esse lado aí Pode vir Esse lá lá tá perdido Olha o nível da cartinha dele Olha o nível Tá perdido já Bolinha de fogo no nível 3, hein, meu vizinho É, ué Gostei de ver Gostei de ver Bora Bora É você mesmo Mande, mande, mande Quero ver se você vai segurar aqui agora, meu amigo Vai segurar aqui agora, meu amigo Peraí Bora, peca Bora, peca Bora, peca, miserável Cai, cai Cai, pega no agente, safada Caiu Vai, 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 vai Vai, vai, tora, 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 tora Torou Muito bem, muito bem Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira esse desgraçado É, desgraçado de sorte, cara Muito bem, muito bem Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Porra, corredor Eu escolho você, meu parceiro Vai, 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 porra Vai, porra Muito bem Rapaz, que carniça, cara Olha aí, mano Volta pra lá Puxa pra lá Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Puxa de novo Puxa de novo Puxa de novo Bora Que nem assinamos, amigo Que nem assinamos, amigo Tá enfrentando o porco Que porcão É, desgraçado, cara Não tem como não, cara Passar, não Bora Não tem como não, não tem como não, galera Não tem como não É doido, é amigo Não tem jeito Não tem jeito, papai Não tem jeito, não É triste, mas É a vida Vai tomar na racha, cara Vai tomar no seu rabo Vai tomar na racha, meu irmão Bora outra, outra, outra Agora, agora Não parece impossível que eu penetre em carreada, não Às vezes, não Vamos lá Vou nem fazer nada Vou nem gritar batalha Que é pra não dar muito azar Entendi Meu irmão Nível 12, né Rapaz, mas esse jogo é morrido pro cacete, cara Já vamos por cima lá Vamos administrar essa partida aqui, hein Vamos ver Pelo menos não tô vendo que tem cartilho nível 12 Igual a mim, né Esse é o mestre de onda, meu irmão Ai, esse jogo é maneirão É desgramado de sorte, cara Até doido Isso é maluco, é? Bora, bora, peca miserável Cai aí, safada nojenta Vá, torou essa nojenta Vá Tora Rapaz, os caras Todo mundo tem marco de fogo nessa carninha Se eu tivesse querido, tem que estar torado, hein Tem não Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não Vai, 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 vai Bora, porco, meu filho Dá-me uma martelada lá, meu filhzinho O que que custa, cara? Nunca não Os caras acham bom, rapaz Os caras acham bom Nada a ver Bora, chama todo mundo pra cá Bora, bora Isso, 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 isso Chama todo mundo pra cá de novo Isso Muito bem Muito bonito Muito bonito Sabendo que ele quer botar a Valkyria Nós botamos aqui o nosso marinho aqui, ó Ó Vai, 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 vai Deixa ele dar O que é sentido? Deixa ele dar esse dano Agora eu saquei Deixa ele dar esse dano Agora todas as peças se encaixaram Muito bem Vamos fazer ele gastar as flechas dele E? É, ele é safado, cara Vagabunda Gastou as flechas E gastou a proteção dele Agora ele tá ferrado Porque eu vou usar o pano corredor Com minha ordem de servo De regastrais por cima Vamos lá Pano corredor Eu escolho você Junto com a ordem de servo Vai, vai, vai Pulando, 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 pulando Desgramar, ele usou foguetão Vá usar foguetão na cara da tua mãe, safado Toma, 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 toma Vai, 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 vai Vai, 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 esqueleto Vai, esqueleto, vai, esqueleto Vixe bem, muito bem Muito bem, cara Muito bem Bote o mago de fogo Rindo desgramado Para ainda Para ainda Pega, safada Caiu Vai na frente Vai na frente, teca Vai na frente do mago Vai na frente do mago Muito bem Eu escolho você, meu parceiro Junto com o mago de droga Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa torre é nossa Essa torre é nossa, hein, amiga Essa torre aqui é nossa, hein, amiga É nossa, é nossa Vá Torou, torou Vá Muito bem, muito bem Venha, pedigalinha Venha, venha, venha Vai fazer o que agora? Vamos lá Chora, meu pai Chora E aí, Zé, cara? Bora, meu filhinho Bora, bora, bora Bote alguma carta aqui Bote, 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 bote Vai jogar o foguetão? É uma coisa que você tem que fazer Vamos mandar uma coisinha Que é ele aqui, ó Fico de galinha Rapaz, fico peidado Cara, fico peidado Com esses caralho Tomar na raiva Vé, doido Bora ver Bora ver aqui Dependendo da partida Incrível, tio Incrível Falta uma vitória Uma Então, eu não costumo fazer isso Nos meus vídeos, não Mas eu vou fazer A quarta partida pra vocês Vai dar uns minutos Vai dar uns Vinte minutos Cê é doido, cara Vamo lá Cê vai de novo De barra Batalhar Já avisei que vai dar merda isso Muito bem, muito bem Volta o nível 12, né? Muito bem Vamo se concentrar, hein, papai Vamo se concentrar, hein? Vamo contar até cinco Se ele não bota nada Muito bem Vamo tomar o que ele no lado, hein? Vamo fazer ele gastar o foguetão Deve pelo lado de cá Vamo lá Que bem, que bem Que bem, que bem Que bem Vai lá Isso, isso, isso E vai tendo que gastar Com alguma coisa nenhum, papai Muito bem Gastou, gastou Pônico, 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 pônico Pônico, pônico, pônico Vai, 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 vai Vai, mata, vai, mata, mata ele, mata ele Mata Matou, matou Eu não tenho medo de nada Acabamos com o nosso elixir, mas não tem nada não Você é maluco, é? É, sem vergonha, isso dá porra, meu irmão Para aí, eu boto os esqueletinhos aqui pra desdobar Ô, Valkyrie desgramada, vem pra cá, safada É todo, meu irmão Puxa essa prostituta daí Ai, meu saco, meu irmão Tá fobando, né? Faz tempo Fobe, meu filho, fobe, muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Eu fico apendado, cara, apendado quando o cara fica fobando com a minha cara Bora, desgramado Que eu vou te tolé com farinha aqui agora Agora patiou o porcão, meu amigo Agora patiou o porcão Senhor porco Bora Manda essa prostituta pra cá Mande, mande, minha filha Pule em cima da espada Pule em cima da espada da P.E.K.K.A Vamos, vamos Vem em cima Isso, muito bem Muito bem, muito bem Vai, vai Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Isso Isso Vai, 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 vai Isso, 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 isso Vai, corre, corre, corre Pelo outro lado Vai, corre, vai, corre Vai, corre, vai, corre Ficando ela no ele Ficando ela no ele Ficando ela no ele Vai, 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 vai É, mentira do inferno, cara Vai, vai, vai Paraí, paraí 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 Bora, meu vizinho Rapaz, mas que jogo do cacete, cara Ah Tomar no rabo Vai tomar no caneto Tem carta nível 13 Mais de uma carta nível 13 Só eu que não tenho nessa roca Ninguém quer colaborar comigo Ninguém quer colaborar comigo Tem jeito não Tem jeito não, amigo Pobre é uma coisa triste Vamos matar essa desgraça lá atrás Lá, que eu até peidado Any child knows that I'll have to ask my kid Rapo, rapaz É, galera Não foi hoje não, viu Tem jeito não, amigo Não tem jeito não Vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar para vocês Porque aqui não tem jeito A única carta nível 13 que eu tenho É a minha ordem de servo Vou mostrar para vocês aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis carta nível 13 O meu deck não perde para esse deck aqui não, cara Não perde Não perde por quê? Não perde mesmo O negócio é que as cartas do cara é mais forte que a minha Entende? Aí lasca, meu amigo Vamos ver a outra, a outra A outra, a outra Uma, duas, três Três cartas terminau 13 Meu deck também não perde para esse deck box aqui Vamos ver a outra, a outra, a outra Ah, meu, não perdeu mesmo não A outra, a outra, a outra Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco cartas terminau 13 Outra, a outra Para ainda, para ainda Para ainda O outro, a primeira partida Bora mostrar aqui para vocês aqui Bora mostrar Uma Só uma mesma Ai, meu saco Mas não foi hoje não, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Não se esqueçam de se inscrever no canal Pelo amor de Deus Para ajudar a poder que eu chegar a 10 mil inscritos Tamo junto e até o próximo vídeo, galera Fui!